E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou jogar zumbi de tsunami que a gente vai entrar nesse jogo. A gente vai tentar passar dessa fase né, que vai demorar muito pra chegar. Então a gente vai agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Isso aí. Acabou. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. O que é isso?